Nossa, eu dei um ban totalmente random aqui, faz tanto tempo que eu não jogo que eu nem... Tchum Banii um tipo... Banii Lina, véi Foi totalmente random, foi totalmente random Muito tempo sem jogar, véi Lina é forte Deixa eu ver com quem que eu vou Tã-tã-tã-tã Mano, o Mage Slayer continua e tem bosta, né? Não adianta, véi O cara burra esse item O item faz muita coisa pra não fazer nada, véi Ai, ai Eu fiz ele no jogo passado de novo Pra ver se... Porra, eu falei, tem Zeus Não, tem Zeus Tem Dark Willow e tem Jaquiro Se esse item não prestar é porque esse item tá uma merda E o item não prestou, tá uma merda Ai, ai Ô, sabe quanto eu ganhei ontem, Nenê? 180 reais com meus bonequinhos Ah, lá dele É, eu tô ficando riquinho Daqui a pouco eu vou virar o véio da lancha Ha, 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 ha Tá jogando coisa de NFT? Tô, tô rico já Ei, ele não tá jogando o bagulho, deixa o bot lá Meu, meu brother fez os bot A gente tá tudo colocando no bot, tá rodando sozinho Mas qual? O bom, é, bombe alguma coisa Hum, pode crer Bombe alguma coisa, é tipo o Bomberman? É tipo um Bomberman, o jogo é tipo um Bomberman Ah, então é bacana Bomberman de Super NES, tá ligado? Aham É, mas essas paradas de jogo de NFT aí É meio bizarro Mano, tá Ontem valorizou 11 Ponto alguma coisa por cento, velho Mas será que não é uma bolha isso aí, não? Não é Eu já Eu já Em três dias Começou a acabar uma bolha, na verdade Mas não Em três dias Eu recuperei meu investimento inicial De quem é? Tipo, da onde vem esse dinheiro? Sabe por que que não é, bro? Sabe por que que não é? Porque ele auto se regula Por quê? Porque do mesmo jeito que você usa a moeda pra ganhar dinheiro Você precisa da moeda pra dar upgrade nas coisas dentro do jogo, entendeu? Aham E se você não dá upgrade, você não tem aumento de rating E você quer mais rating, tá ligado? Então Sim, mas ainda é meio, sei lá É meio alienígena esse conceito pra mim Como... Foi assim ó Você pode jogar com 15 bonecos Atualmente eu tô jogando com 6 Dois meu, dois de um amigo e dois de outro Nosso investimento inicial foi de 500 reais A gente recuperou já Nossa E isso daí não tem dez dias, tá ligado? Sim Oh Tá de bota já, tá de bota, nem adianta Acho que ela guardou aqui Acho que ela guardou o campo Acho que ela guardou o campo Não Não Ainda bem que a gente tem Mars e... Vou fazer urna, tá nenê? Ah, põe a Ward aqui Já... já... tamo aqui mesmo, põe a Ward aqui já Ouviu? Ouvi, velho, eu não faço urna em Mars, tá maluco? Não, não, só tô avisando Tá Tá louco, o cara deixou dançando no vado A gente podia tentar dar um first blood, mas... não, deixa Mas o time é batatinha É que a gente tem... a gente tem hero muito bom pra dar first blood Mars, Shadow Shaman A gente tem uns hero muito top pra first blood Mas já foi Vai ser rubik e snap aqui, mano? Que saco de lane, hein? Eu não sei se vai ser rubik e snap Vou até colocar o campo já, mano Vou colocar o campo A snap tá de bota já, então acho que não é o core É doom, é doom É, eu acho que é doom e snap E a snap é oposto 4 Corta aqui pra mim Depois Dois Faz igual o pomarola, só corta o da direita lá e deixa o da esquerda... Não, cala a boca, nenê, vai, vai chupar um caminhão de rola Ha 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 Tá na canavial? Não se acorde Nossa Rubik aí adendo mosca Você é minha agora Doeu ou não é snap? A snap na mão não tá Tentei prender ele nas árvores já Vou matar aqui, nenê, peraí Mano, eu vou co... Ai, esse poder! Que graça, nenê! Oi! Vou respeito, não é frai? Não precisa pôr não, eu vou pôr daqui a pouco Eu vou lá e faço Tá bom Qualquer coisa mas aqui Oh, isso é tudo parte do plano Vem 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 Tem... Tá blocado aqui E aqui também Controla a lane aí Não tem droga Você mata? Não Mas maximizei o dano máximo que deu Olha, se ela moscar quem morre ela, mano Vem Vem Eu tenho um forte Recua Como ai É, tem uma creepy wave enorme nossa ali, mano Não queria deixar de graça Valeu Pega o XP só É Eu tô tentando... O campo tá... Colocado Eu vou lá atirar, tudo bem? Tá bom Coelho Aqui Caralho Caralho Não era a tumba, mas... Beleza Vem Cuidado Certo Certo Olha o meu menino atrás do ruby Ele é burro, ele não bate Pô, mas começa a vir pra cá já que a gente vai matar os dois Oh Paz da plana Quer... Não Não Não, não Tem dois ainda Ele me deu um aqui, VH Ai Tá bom, morri ele, hein Tô com problema Cuidado Cuidado Não, tá de boa Cuidado sem mana Um bom Cuidado Posso pulear agora? Pode Cuidado Nossa, acabou todos os meus hacks É, os meus também, eu tô trazendo mais aqui no lugar Tudo bem aí? Tá suave Agora você tá falando Não Eles tentaram uma jogada agora, mas acho que eles não comunicaram direito a jogada Não Fiz merda E ai deu meio errado pra ele Oh, tão indo em você ai Tu mata Ah, ela blocou de novo Eu tenho essa Vem cá Vem cá Ah, vc Se você tem coragem Tá bom Vc 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 Tô tentando, a arvore tava atrapalhando Pô, mas eu tô ful. Vou morrer também. Ah, mas aí. Ó. Tem que matar ela. Eu sei. Aí. Puta, pior que eu acho que eu não vou matar ele. Não vou matar, tô sem bota. E o Edzinho, tá jogando ou não? Eu? O Ed 4? Mano, eu joguei muito na primeira semana, mas depois eu parei um pouco. Eu comprei. Velho, tá com muito bug o jogo. Eles demoraram três semanas pra lançar o primeiro patch, e o patch que eles lançaram arrumou um bug só. De mais de dez, tá ligado? Tá, mano, zoadaço, velho. Zoadaço. Aí, pronto. É que a equipe que tá fazendo esse Rage não é a mesma equipe dos outros, mano. Eu não sei porque eles deram o Rage mais importante na mão da equipe menos preparada, velho. A Relic. Sério, tá zoado, mano. Os caras não comunicam nada, tá ligado? Tá muito zoado, velho. Aliviado. Pra mim, o game tinha que ter ficado na mão do Forgotten Empires, velho. Nossa, ele tem que pegar ela, mano. Não, quem conseguir pegar tá ótimo. Não, é Snap tá bot. Ah, a Cachada desceu. É, tô morto. Tentei salvar ainda. Ah, não faz nada, filha da puta. Logo tudo torto. Agora eu tenho bota. Tá querendo farmar aqui, mano. Eu não vou deixar, não. Mãozão. Eu vou bota. A Snap tá voltou, tá? Você pegou o 6 já? É, ele também. Agora é o seu turno. Vou recuar ali. Você está tentando cair a sua torre middle? Mais como ele. Ele tá descendo, hein? Aqui, pesquisa pesquisa. Não ainda. Depois eles! Tá. Ó, dá pei no Doom agora, velho. Não tá. Caralho, velho. Quatro bot de novo, nenhum TP, mano. Vai, 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 vai. Rex! Boa! Boa time! Boa time! Boa time! Boa time! Nós matamos o Doom! Eu vou pegar a botinha! Uh! Aí sim, nenén! Olha a Queen aqui de novo Tá foda, velho Tem 4 bot o tempo inteiro Isso é bom Isso é bom Exatamente Você tá chamando a atenção Enquanto isso eu tô num free farm gostoso E o Kunkka também tá no free farm Espero que ele faça alguma coisa Como que ela saiu da sua ult? Blink né Mas achei que não podia Achei que ela não deixava dar blink Não, deixa sim F total Por isso que eu fui pra lá Ó, a Queen tem um de haste aí O Kunkka não tá free farm não O Kunkka tá tentando acompanhar a Queen no... No gank Então ele é burro Porque ele não acompanha uma Queen Isso que eu tô falando Oh, eu quero isso Me dá Ah, você tá usando Ah não Vê onde tem o Ard Vou matar de novo Por favor Ainda mais que ele fez Midas, mano Vou fazer a stack aqui Tem visão aqui Aí é osso, hein? É só pra blocar ele, mano É difícil blocar assim com a ult Porque eles mudaram o jeito que a ult da spawn Tá vendo? Ela cria umas aberturas agora Ó, o Ruby tá recém, né? Deixa eu usar um Rex aqui pra ele não roubar a minha ult O Ruby Onde tem visão aqui, mano? Acho que não tem não Acho que ele só... Tem, tem visão sim Tem visão por aqui Você viu? Sim A minha ult tinha desativado Tá botar não, coelho Mas não é porque tá dia? Acho que não Não sei, pode ser Pode ser Mas eu não sei Fazer stack Por favor Não sei se vai dar tempo dos dois Vai Deu Deu já Mandou muito Jogador, hein? Jogador, hein? Acho que ela guardou por aqui Tá vindo sem Nossa, essa sua bota de mana é a coisa mais linda que você fez É, eu sou jogador Eu tenho clarite também, se quiser Eu tenho também, clarite A Crianôi Eu não estou pronto Tinha no Doom ali? Eu nunca usava clarite Não tem descanso O que foi, coelho? Eu não escutei Secai no Doom, ele perguntou O Doom tá chato de matar, velho A motora de baixo está em ataque Calma que nós matamos Tá de blink Bora Eu takei Recute os ports Recuze os ports Recuze os ports Oh, pega o Oceanheart aqui Ah, isso melhor terá algo em mim. Vem! Vem! Vem cá. Do mid. Deixa ele lá. Ó. Tem alguém aqui em cima. Caralho mano, quem ficou tirando a porra do... Meu Deus, velho. Leva aqui, leva aqui, leva aqui. X maldito, velho. Ó, na back, aqui ó. É a caixa, é a caixa. Não tem sentido. Se eu estou na ela, você mata. Pegou minha ult, pegou minha ult. Mata o Ruby. Ó. Caralho. Mata as cobrinhas, ganha gold. Não, vamos fazer isso. Boa. Estou quase de fusão já. Obrigado. Vou fazer... Vou fazer lente e arcane, velho. Nós tínhamos que ser de arcane, não tem como desmontar. Desmontar. Não tem mesmo não, porque tem um filho da puta que daqui a pouco vai estar de... Ó. Difusão, né? Tô indo. Ó o Doom aqui ó. Ó, eu tô aqui, se vocês quiserem vir. Eu estou indo, mas minha ult tá dez segundos ficou down. Não, eu não vou morrer. Ó, ela ficou presa ali. Ó, o Rubik. Dá pra ir, eu tô esperantíssimo. É isso? Que laiai, mano. Boa, neném. Ah, esse aí tá muito. Boa. Eles têm visão ali. Tem? Tem. Aqui tem, né? Tem. Aqui. Mano em doze, tá? A gente bloqueou o campo. Nós dois. Eu? Nós dois, mano. Mas não acredito que o Doom for, velho. Eu não acredito que o cara for em uma creep que tá do lado dele. E ele conseguiu sobreviver. Mas não existe me da Doom. Que filho da puta, velho. Ih, morreram o bot. Ih, tá aqui. É. Tá de difuso. Não briga que ele tá de difuso. Briga, como eu disse. Ah, tá bom, mas eu matei ele. Ele é muito papel, velho. Eu sabia que ele ia morrer se ele me peitasse. Sabia mesmo? Sim. Não, não teria ficado, né? Coelho, corre pra cá. Olha o ping, olha o ping. Olha o ping. Coelho! Coelho! Demorou, hein, coelho. Nossa, velho. Nossa! Ela ficou farmando a tumba. Ah, eu não acredito que ela vai morrer porque ela ficou farmando a tumba, velho. Nossa, como é burra, mano. Boa, velho. Como é burra, velho. Tem que ter Dust. Caralho, o Dust vai ser foder. Deixa a minha rola. Tô colando. E eu também tenho difuso agora. Não, não tá com pele não, galera. Eu tenho difuso também, mano. Hum, mas não vai dar. Tem. Tchau. Tchau, tchau, velho. Tchau, velho. Tchau, velho. O DIPUSA eu to em cooldown 2,1, OPA, ANGINÃO, ANGINÃO PDD aqui, pega aqui Não quero não, pode pegar Tô indo bot que eu ganho mais Mano, onde que eles tem visão? Será que é aqui? Bicho, eu to sem vida, mano, eu vou embora Toma, toma a sword aqui, o coelho Mas não fica sozinho, mano. Você tá sozinho, volta. Arma aqui, Mars. Ó, senão vou dar raio. Ó, ó. Calma aí, calma aí, calma aí. Ó, ó, ó o raio, ó, ó. Ó o raio, ó. Calma aí, doença. Nossa, demora pra caralho. Vem que eu ponho tumba aqui. Calma, não ponho não. Deixa a tumba pra gank. Eu acho que calma no caminho de rola, né? Aí. Essa torre aqui já foi, já. Ei, olha você! Tocando essa torre de baixo. Aí, Snap, eu tenho Dust. Nenê, oh, Narg, Narg? Pode ir, não. Foi tumba? Ah, eu vou fazer corda, quero que você... Não tenha tumba. Tocando do leito, caguei. Tocando do leito, caguei. Ah. Vamo, snobolou, vamo, snobolou. Snobolou? Vamo, snobolou, vamo, snobolou. Snobolou? O cara deixou um item aqui, deles. Nossa. Tem ult, tem smoke? Quero fazer traquinagem. Tem divisão aqui. Nossa, eu nem vi o ar de leite, já joguei no... O que é que eu estou indo para o ataque? Nenê, não deixa o foguinho não! Eu estou frágico! Vem, vem comigo! Tá, meu, eu sou lentinho. Cadê os malucos? Nenê,eee. Ixi. E ai ai, ahiii, ó! E ai! Sectioned in-dMA Boa rapaziada Ah, não acredito que eles mataram Vai meninada Vai meninada Meninada matou Sai, sai poma Vou morrer na ult Vou tentar te salvar Dena? Não, dana não Nossa Tem que fazer eloto Tô indo pelas costas Nossa É bom que ele outa em mim e não outa no Bruno Se ele outa agora no Bruno Eles tinham um fight agora Então a gente foi muito importante Até onde deu Não vamos, farsa mid Se ele tem Doom ali, o Bruno não conseguiu agressivar ele O que é? O que é isso? Ai ai, essa foi engraçada velho UDU UDU Vou pegar um café, já vem Mentira Opa, duas Sentries com um coelho só velho Ó Opa Eu precisava de um reggae de vida, mano, tá foda For o ar dos milionários aqui Ó a Queen, a Queen querendo meu corpo nu Aqui é o meu Aqui é o meu Ó, ó Ó lá, o Rast, o Rast Eu vou pegar o Rast Vou pegar ela E aí Vocês não vem não, velho? Eu tô indo top Acabei de voltar Ó É, joga o bagulhinho e dá um blink de dois, dois centímetros Foda-se 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 O que é possível? O que é possível? O que é possível? O que é possível? Vamos lá. Nossa, tem um dedê. Fala dedê. Ele está armado mesmo bem aqui, mano. Pode deixar não. O que é possível? Vai top, vai top. Eles vão lá defender. Quero dar na Queen. Ó, ó. Tô longe, né? Vou fazer minha shard, aí eu mato ele. Opa! Vai tirar a mana do Shaman. Vou levar bot. Vocês tem vida ainda? Bora, bora levar bot. Vou pegar a Shurana aqui. A Shurana já é nossa. Eu preciso de Blink. A Queen tem Detection, hein? Eu não tenho Indy. Ah! Nossa, ele fez Radiance. Que imbecil. Que imbecil, mano. Tanto item bom pro cara fazer, o cara faz Radiance, velho. Ah, não acredito nisso. Eu tenho uma... Ele tá entregando o jogo, eu acho. Não, ele deve tá putasso. Terminando. É por cima FERMINE. Eu tinha vontade de dar um soco nesse Mars, velho. Puta que pariu, mano. Vou fazer Dance Stone então, pra passar youngsters. Tinge, 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 tinge. O rubis aqui. Ah, eu vou atrás da torre, putas-se. Vamos ver se tem alguém aqui. Escond Mega. e aí 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 eu faço assim pronto pronto do dano na torre eu dou muito dano na torre easy eu dou muito dano na torre por causa disso nossa esse cara aí ele tá arrastando o jogo a não pegou o rubik o que pegou minha útil eu acho não é não eu fico puto que vocês não me protege eu fico louco oi 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 o Tem um vizinho hein! Pano o taco Não foi não? Ué Eu vou fazer isso Ah se ele tivesse um blink no lugar dessa radiança Ele não tava tirando o meu blink Esqueci que ele tinha radiança e tirou meu blink pra sair Queria ter prendido a Queen aqui nessa árvore pra você matar Mas... Tirou meu blink, o arrombado Ah, você cagou no pau né velho É... Se você morrer, você tava morto? Por que você tava morto? Por que você tava morto? Porque eu segurei o Doom e a Snap lutou tudo no meu coco velho Para juntar nela e eu tomo o Doom no lugar velho Isso não é verdade Não é verdade Não é verdade Ai... Ela tá achando que vai peitar o Slayer com o índice de stack velho Certo Certo É... 20 stacks quer dizer permanente né? Hahahaha Que ainda tem o Switch roubado A gente tava com os outros ainda velho Os outros dão mais, os outros dão mais Acabou já velho, tem mais o que fazer pra eles não Ah, o Xamã tá embaçado demais velho, tá louco Esse Xamã meio cansado aí Xamã mais cansado que... Esquece Olá, vocês tão aí ó Ah... Os caras deram o buyback também Só assim mesmo com o mundo O cara desistiu de segurar ult pra mim Já logo meteu a ult no... Meteu a ult no... 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 Bate no Kunkka! Bate no Kunkka! Hahahaha Bora 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 Hahahaha 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 Nossa... Doom 5 barra 13 Coitado do Doom véi Hahahaha 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 Poucas coisas... Poucas coisas que são melhores que isso no Docker Só jogar os caras na ponte com o Tini Não, sabe o que é melhor do que isso? Tenar o Gabriel Nossa, mano O Gabriel é legal também É um dos poucos prazeres da vida. E eu tô sem Detect. Recua! Baqueia! Se você transformar ela em galinha, ela morre. Mata ela antes de usar o bagulho. A véia com menos 3 de agir. O Bic com menos 3 de agir. Detalhe, é menos ainda. É que eles devem ter pego o bônus de atributo lá. Aí aparece só menos 3. Então você tá boladão da paixão. Eu tô. Faz roxão então. Faz roxão então. Faz roxão. Demorou 2 mil pra fazer, faz. Pior que eu acho que eu não vou demorar tanto não. Tô com 24 stack permanente. Não, demoro sim. Demoro sim. Demora porra. Dano não é meu forte. Não, o problema não é o dano. O problema é que você vai ficar sem vida. Aí você vai ter que ficar recuandinho. Não, o problema é o dano. Olha isso aqui. Ficar sem vida é de boa. O pomarola segura, minha passiva ativa e eu me regenero. Minha ult. O pomarola tá ajudando. Se eu for sozinho. Não, sozinho é seu. Eu vou ir só pra roubar. Só pra roubar. Corre porra. Corre porra. Corre porra. Ah. Estava sem brincos. Até pra isso você incompetente. Nossa. Vou jogar uma ult aqui pra ficar todo mundo aqui dentro Nossa, o cara tá morrendo de tabela ali Boa O cara morreu de tabela O cara tá esperando o cara cair Zabata aí, por favor Ei, nós deixa o cara cair ou não? Não, não precisa não O Zabata aí com ele, por favor Ah não, e agora? Quem poderá me defender? O Zabata aí com ele, por favor F*** Bruno Porra Aí tu me f*** Porra De um lixo que não tem espaço pra tancar Com a torre regenerando ainda O maluco não consegue tancar com a regeneração da torre os caramba Vou ficar full, vou ficar full, peraí Toma F*** aqui, ó Ah, morri GG, gente, valeu Bom jogo Ah, sua desgrata Ih, não vai ser GG não O cara segura F Calma Porra 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 Nossa Nossa Ele destruiu a Queen Super balancid Esse nenê é isso Sabe por que os caras estão defendendo? Pro cara cair, agora que eu parei de pensar nisso Sim É, por isso que eu tô Pode crer, eu nem tinha parado de pensar Os caras estão defendendo pro cara cair só Nossa, que arrombados, mano Que arrombados Agora cê morre, sua p*** Nenê lowcast Ah Não dá, não dá pra usar skill, véi O legal é que os caras não conseguem te matar quase não por cima Não por cima Não por cima é uma roubada que tem Aeeee Se os caras ficam lá te matando Eles iam perder o jogo, quando assim a gente ia cair Hahahaha Lalalala 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 Oh, dá pra parar de 1 em 1, mano? Nossa, a Queen não mata nem o coelho, mano Olha isso, véi A Queen não mata os port 4, véi Nossa, cara Agora os caras vão deixar GG, ó Olha lá, ó Agora eles vão deixar Cê viu o tamanho da minha cobra ou coelho? Iiiiiiii rapaii Iiiiiiii Vala